Oi gente olha quem apareceu um cara de sono acordei quase agora minha gente já estamos aqui mais um dia não é ontem a gente passei o dia inteiro fazendo as coisas e hoje ainda tem coisa para fazer né porque gente vai ser uma festa muito recheada de delícias e agora vou fazer um empadão de camarão que minha mãe adora tudo de camarão e gente eu vou mostrar para vocês aqui tá bom é a última coisa eu acho que eu vou fazer hoje é esse empadão de camarão depois preparar tudo para partir né para a casa da minha mãe então vamos embora preparar esse aqui né já piquei aqui ó tomate cebola pimentão alho e temos aqui o nosso camarão né minha gente já descascado já cozido já tudo para facilitar a vida vamos embora preparar o recheio do empadão e depois a gente prepara a massa né coloquei uma panelinha aqui não reparei no meu fogão porque né foram muitas coisas foram feitas ontem e eu não consegui tempo ainda minha gente limpar nada só depois que eu terminar né é a vida vou começar dando uma fritadinha no alho para ele soltar bem o aroma assim que o alho solta aquele aroma maravilhoso gente eu venho com as verduras tá olha gente quando a verdura estiver assim desmanchando a gente bota um pouquinho de extrato de tomate e um pouquinho de leite de coco tá o leite de coco é raro mas o leite de coco vai dar um gostinho bom sabe para o o creme aqui né de camarão que vai ser um creme de camarão né gente e vocês sabem que camarão não rende tanto até esse cremezinho aqui ó que você mistura já ajuda né e fica gostoso aí aqui gente você pode temperar tá como você quiser eu vou botar o tempero de seco pimenta do reino um pouquinho de páprica picante agora eu vou colocar gente um pouquinho de tempero baiano tá que combina muito com camarão né mas bem pouquinho eu não gosto desse tempero de fominha exagerado vou colocar uma primeira reina essa aqui de sal né depois eu vou provar no sal e aqui tá o nosso creme super temperado agora eu vou entrar com as azeitonas isso aqui tudo é opcional tá porque eu tenho na geladeira tem um restinho de azeitona na geladeira então eu vou colocar tenho também milho e ervilha tá meia lata aqui porque eu usei a outra meia ontem para fazer fazer o que meu Deus ah para fazer o almoço macarrãozinho cremoso eu gravei para vocês aí a outra metade eu vou botar aqui normalmente eu não coloco ervilha e milho nessa torta mas né gente já tá aqui para não desperdiçar né vai ficar gostoso o que você puder colocar de gostoso aqui vai ficar bom aí gente agora por último eu coloco o camarão tá bom porque o camarão ele cozinha muito rápido se você colocar no início vai ficar muito duro né eu tempero o camarão aqui dentro mesmo tá certo eu só lavei ele mas se você quiser você pode temperar com sal e limão antes tá porque eu esqueci mas não faz mais não o que mais é dar uma lavadinha né para não botar ele sujo aqui esse camarão que eu comprei gente é um camarão bem grande ó tá vendo se você quiser você pode até picar ele para ficar para render mais né dentro da torta mas eu vou botar assim mesmo agora vou deixar dar aquela cozinhadinha rápida vou provar o sal e os temperos tá certo por último eu vou colocar aqui uma colherzinha de farinha de trigo bem pequena gente para o recheio não ficar muito grosso né é só para ele poder firmar dentro do empadão porque se eu botar assim líquido ó tá vendo como aqui não tem assim nada cremoso ele vai encharcar o empadão e vai ficar molhado dentro né não vai ficar firminho dentro do empadão então eu coloco só uma colherzinha de farinha de trigo e creme de leite também vou colocar um pouquinho de coentro não gosta de coentro não bota coentro bota salsinha algum cheiro verde alguma coisa né que cada um verde fica bonito mas o coentro combina muito com camarão tá gente aí gente ó uma colher de sopa de trigo tá só uma colher de sopa mesmo não pode ser muita para não ficar aquele recheio tapado né mas que queremos queremos cremoso ó pode ver que ele já deu uma cremosidade a mais né mas não tá empapado e gente vou colocar um pouquinho de creme de leite tá pronto gente agora tá pronto nosso recheio a gente vai deixar ele esfriar um pouquinho quando ele esfriar ele vai firmar um pouquinho mais tá pode ver que ainda tá bem líquido né mas ele vai firmar só um pouquinho mais quando esfriar e agora vamos fazer nossa massa ai que delícia olha bastante camarão minha gente olha só pra ver né a massa minha gente do empadão vocês já estão cansada de saber né que eu já fiz muito aqui no canal eu boto 250 gramas de margarina pra quinhentas de trigo e um ovo tá e uma colherzinha de sal e gente é só misturar tudo tá você sempre tem que olhar também um ponto da sua massa né gente porque as vezes a farinha tá mais úmida tá mais seca e aí você precisa botar mais farinha ou se ela ficar muito seca você pode botar uma colherzinha de água gelada tá não tem problema e ela volta e fica maleável de novo aqui eu vou com a colher e depois eu vou com a mão gente misturou e aí eu mostro pra vocês porque não tem mais o que fazer aqui é só misturar tá bom olha gente como fica a massa né massa de empadão vocês já conhecem ela fica assim ainda um pouco quebradiça tá porque ela não pode ficar elástica você nem pode amassar demais essa massa pra ela não ficar elástica ela fica assim ó um pouquinho quebradiça aqui desmancha na boca que é uma delícia aí gente eu vou deixar essa massa descansando na geladeira enquanto o recheio esfria bem tá certo quando o recheio tiver 100% frio aí eu monto empadão ela fica na geladeira é ótimo porque se ela entrar no forno gelada ela fica ainda mais crocante isso aqui também é um segredinho legal que o empadão ficar ó uma delícia pronto minha gente nosso recheio já esfriou e agora eu vou montar aqui o empadão né a massa já tá geladinha eu separo uma parte para ser a tampa tá e o resto eu coloco aqui embaixo eu estico com a mão mesmo mas você também pode esticar com rolo com tábua como ela é uma massa muito amanteigada você não precisa untar a forma tá pronto gente ó já foi tudo tá vendo não pode deixar nenhum buraquinho né para o recheio não escorrer e é bom deixar também um pouco uniforme né uma parte muito grossa né outra muito fina mas aí com o tempo a pessoa vai pegando o jeito né gente eu já fiz mais de milhão de empadões na minha vida né olha o recheio como é que ficou depois que esfriou tá vendo bem grossinho quando ele esquentar ele ainda dá uma amolecidazinha sabe esse recheio ficou uma delícia você não tem noção que eu provei né obviamente essa vez tava muito sal gente muito gostoso vou tentar pegar esse recheio aqui e comer com arroz tá cheio de camarão cheio simpadã de camarão mesmo uma delícia gente aí agora meu povo eu vou fechar aqui tá eu vou esticar esse aqui na tábua e vou botar aqui por cima e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. E, gente, assim ficou. Tá bonita, né? Agora, gente, eu vou passar uma gema aqui em cima, tá certo? Pra ela ficar bem amarelinha, bem maravilhosa. Olha, gente, eu tiro a pelezinha da gema, eu estouro o ovo. Aí eu só faço puxar assim a pele, sabe? Aí a gema estoura e o caldinho cai aqui dentro. Eu passo só o caldinho dela. Assim é a pele pra não ficar com muito cheiro de ovo, né? Olha que lindeza, meu povo. Maravilhosa, hein? Eu sempre tento colocar a gema toda, minha gente, pra não dispensar, né? Ela fica bem linda, bem amarelinha. Bem perfeita. Hoje o tempo tá escuro, gente, porque tá muito chuvoso. Então a imagem não tá lá, essas coisas, né? Agora, meu povo, é só ir pro forno, tá? Fica lá, sei lá, quase uma hora no forno baixo. Pra ele cozinhar bem. E já, já tá pronto. E, minha gente, esses foram todos os preparativos. Eu levei dois dias, né, pra fazer tudo. Comecei tudo ontem de manhã. E terminei hoje, minha gente, porque, né, vocês sabem, né? Vida corrida, enfim. E, gente, conseguimos fazer várias coisas. Dormimos muito tarde ontem, mas... Conseguimos fazer tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo pronto aqui, tá certo? Tudo que eu vou levar pra casa de manhã. Olha, gente, já está tudo aqui, certo? Pronto pra levar. O que foi que eu fiz, gente? O empadão de camarão, né? Que vocês viram. Ficou sensacional. Fiz também, gente, uns docinhos de surpresa de uva e de brigadeiro, tá certo? A iluminação hoje não está das melhores, gente, porque está chovendo bastante. Mas, tá aqui os docinhos, ó. Surpresa de uva e brigadeiro. Fiz também, gente, uns salgadinhos de queijo. Não ficou muito legal, gente, mas eu vou levar assim mesmo. Eu fiz também uns salgadinhos doces com goiabada, só que, gente, eu não vou levar, porque realmente ficaram péssimos. Esse aqui ficou menos mal, então, né, eu vou levar. Aí, gente, meu marido fez uns pãezinhos delícia. Não sei se vocês conhecem esse pão. Ele é com queijinho em cima. Ele é simplesmente perfeito. Dá pra comer puro assim, gente, maravilhoso. Ele tem um gostinho de queijo maravilhoso, perfeito. Eu amo esse pãozinho. Só que eu vou levar também, gente, uma gelainha de morango, que também foi meu marido que fez. E um requeijãozinho, tá certo? Pra gente comer com os pãezinhos, quem quiser, né? Porque eu gosto desse pãozinho assim, sem nada. Porque ele é sensacional, minha gente. Meu marido também fez, ó, uns pãezinhos de salsicha. Ele fez a massa, tá, gente? E eu montei. Eu mostrei tudo pra vocês, né? Vocês acompanharam o vídeo aí. E aqui, gente, eu tenho os salgados, que também eu fiz, tá certo? Bolinha de queijo, coxinha. E eu vou fritar tudo lá na casa de manhã. E, gente, eu mostrei pra vocês todos esses preparativos, tá certo? Agora, eu só vou embalar tudo aqui na sacola, minha gente. Aqui tá o presentinho de manhinha. E aqui tá a sacola que eu vou colocar as comidinhas. Eu vou levar também, gente. Esses dois pratinhos aqui, ó. Que é bem velhinho que eu tenho, mas fica bonitinho, sabe? Quando você bota o empadão em cima. Esse aqui eu vou botar o empadão em cima, porque ele tem um pezinho. E esse aqui eu vou colocar os pãezinhos, tá certo? E o resto eu vejo lá na casa de manhã, onde é que a gente bota. E, gente, é tudo isso aqui que eu vou levar agora. Vamos embora pro aniversário de manhã, né? Tudo prontinho, minha gente, pra levar. Eu botei nessas duas eco-bags aqui gigantes. Tudo que eu vou levar, tá certo? Agora eu vou passar no trabalho do meu marido pra eu pegar ele, tá bom? E nós íamos pra casar a minha mãe, né? Eu vou chegar lá um pouco cedo, gente. Porque pra ajudar ela a arrumar as coisas, também eu vou fritar os salgados lá, tá certo? Que eu deixei pra fritar lá, porque a gente vai comer mais fresquinho, né? E também pra eu ficar mais tempo com a minha mãe, né, minha gente? Que é aniversário dela hoje. Então, vamos embora! Já cheguei aqui, gente, na casa da minha mãe. Tô enrolando um beijinho aqui que minha irmã trouxe. Mostra aqui, irmão. Nossa obra. Pra complementar mais doces. E já, já é a festa. Esperando minha outra irmã chegar com o bolo. Olha o que que ela quer, Zavô. Diz bem. Olha, mostra ali a peripéça de Aurora. Ela quer... A rede. Ela quer uma rede. O se o meu avô vai comprar uma rede pra tu. Ai, meu Deus. Nem esperava curar essa gama. Eu vou ficar assim, hein? Vai, bora, minha. Balança. É pra isso que servem as avós, né? A avó é pra isso. É. É essa minha 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 querida casa. Ui. Puxa. De novo? Muita cara. Ela tá pronta. Vai. Vai daqui. Vai daqui. Obrigado. O que é aqui? Fritando as coxinhas. Olha gente, tudo pronto aqui. Minha irmã trouxe esse bolo, que é bolo de noiva. Os docinhos que a minha irmã trouxe. Aqueles que eu mostrei para vocês. Os pãozinhos que o marido fez. E o padrão do camarão que a minha mãe adora. A gente está só fritando os negócios aqui para cantar parabéns. Música 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 Gente, não é porque fui eu que fiz não. Não, mas esse salgado ficou top, top, top. Ô amor, segura aqui para mim. Não, vira para mim que eu quero ver se vai... Será que vai? O queijo vai puxar? Não sei. Eu botei um cubão de queijo dentro, minha amiga. Olha que bonito. Salgado frito na hora, não tem melhor. Pronto. Música 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 de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tri, bum, pia, 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 pia. E aí, gente, eu esqueci de continuar gravando, aí a gente ficou conversando, minha gente, comendo as coisas lá, né, e aí depois eu esqueci, minha gente. Quando eu tava na casa da minha mãe, começou a chover, dei um alerta de temporal, minha gente, e a gente saiu de lá fugida, correndo pra casa, né, pra chegar logo, porque aqui na minha cidade, minha gente, em Recife, quando tem temporal, alaga tudo, simplesmente tudo. Começou a chover de tarde, né, na hora que a gente tava lá, no finalzinho da tarde, e gente, eu já peguei uma água no meio do caminho. Então, assim, né, ainda bem que a gente foi embora, foi todo mundo pras suas casas, mas a festa, minha gente, foi maravilhosa, todo mundo gostou das comidinhas, vocês viram lá, né, ficou bem bonitinho. Minha mãe também, gente, amou. E esse foi o da história da minha mãe, tá certo? O vídeo foi mais mostrando pra vocês, né, os preparativos, né, das comidinhas e tal, e eu espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Me fala aí, né, das coisas que eu fiz, o que vocês acharam que foi a melhor ideia. Tava tudo uma delícia, minha gente, tinha pra todos os gostos. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais as receitas que eu fiz que vocês mais gostariam de experimentar, minha gente. Comenta aqui, tá certo? E se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Agora, minha gente, nós vamos, já estamos no dia seguinte, né, como vocês podem ver pela minha cara de camisola. E, gente, o dia hoje aqui está super chuvoso, tudo alagado, ninguém saiu de casa, né. Passamos o dia ilhados. Graças a Deus, minha gente, eu moro em apartamento, então eu não tenho esse problema, né, da minha casa. Mas a casa de todo mundo, minha gente, tá alagado aqui, tá? A situação calamidade geral. Mas agora a gente vai almoçar, tá certo? Né? Temos que almoçar, minha gente. Eu trouxe um... Eu trouxe um atapaué da casa da minha mãe, porque, né, é óbvio que a gente sempre tem que fazer atapaué, né, gente? Da casa da nossa mãe. E, ó, trouxe um pedaço daquele empadão de camarão, minha gente, que está divino. Não é porque fui eu que fiz, não, minha gente, mas está maravilhoso. Sensacional esse empadão, uma delícia. E, minha gente, hoje nós vamos almoçar, meu marido, esse empadão e um arrozinho aqui que meu marido acabou de fazer. Eu vou até virar a câmera. Ó, minha gente, eu acabei de lavar essa montanhosidade de louça, certo? Agora nós vamos almoçar. Tem aqui, gente, um restinho daquele macarrão que eu mostrei pra vocês, que eu fiz no almoço de ontem, né? Vamos comer esse restinho no macarrão. Vamos comer um pedaço do empadão que eu trouxe, minha gente. Eu vou dividir aqui, né, com meu marido. Acho que tá fatia, acho que tá sensacional, minha gente. E meu marido fez, gente, um arrozinho, ó. Arrozinho branco simples, tá ótimo, né? Qualquer coisa ele botou uma batata palha, vocês sabem que ele adora. E vamos comer... Eu vou comer com empadão, sabe, gente? Mas meu marido vai comer macarrão também, que ele gosta de misturar tudo, não tem problema. Com meu marido, minha gente, não tem tempo ruim, ele mistura todos os... Ele é aquela pessoa que bota no prato estrogonofe, lasanha, feijoada. Mas é ótimo, né? Porque só assim não desperdiçar nada, né? Não vamos estragar nada. Tá gostoso essas coisas, minha gente. É de ontem, mas tá, ó, sensacional. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Só pra encerrar com vocês aqui, né, gente? O vídeo contextualizar o que eu estou fazendo agora. Mas esse foi o vídeo, tá certo? Dos preparativos das comidinhas da minha mãe. Eu espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Agora eu vou me embora almoçar. Obrigada pela sua visita. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!